Se amarro no meu decote, sabe que eu te deixo forte Oi no escuro, em nós foge, foge Rebolei, tirei o shot Se amarro no meu decote, sabe que eu te deixo forte Oi no escuro, em nós foge, foge Rebolei, tirei o shot Se amarro no meu decote Se amarro no meu decote Se amarro no meu decote Se amarro no meu decote, sabe que eu te deixo forte O que é isso? 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 O que é isso?